A gente fala agora de obras porque nós já falamos aqui que trecho das obras do contorno rodoviário de Três Lagoas será concluído ainda neste ano. Mas gente, tem muitos boatos aí de que as obras foram paralisadas. Nós preparamos uma reportagem falando sobre este assunto. Houve o traçado rodoviário na região norte do município. Homens trabalham na execução dos viadutos e demais obras de arte. Inicialmente teve um atraso por conta das chuvas, mas agora está tudo dentro do previsto, conforme o engenheiro do DENIT, Milton Rocha Marinho. Realmente tem uns boatos correndo na cidade, eu não sei de onde que saiu, mas não é verdade. As obras estão em andamento normalmente. Inclusive, devido ao período passado, que se desenvolveu pouco, a gente tem um aceleramento muito grande neste ano de 2024 para a conclusão no ano de 2025. Então, a princípio é prevista para julho de 2025, a conclusão de toda a obra. Pode se estender um pouco mais, porque o início do ano agora foi um pouco chuvoso, prolongado, e as obras iniciais são de terraplenagem, atrapalham a execução. Mas não existe nenhuma possibilidade dela parar, de não ser concluída. Pelo menos, em termos de recurso, em termos de contratação, em termos de projeto, em termos de desapropriações ambientais, tudo desenrolado e em pleno vapor trabalhando. Então, é informar a população que os boatos que estão circulando são inverdades e que não temos essas informações de paralisação, não. Pelo contrário, está acelerado. Segundo o Marinho, esse trecho ficará pronto ainda este ano, o que possibilitará aos veículos pesados acesso direto entre as rodovias, sem a necessidade de passar pela Avenida Ranufo Marques Leal. Da BR-262, nas proximidades da Fazenda Rodeio, o contorno seguirá em direção à BR-158, sentido Selvíria. Dentro do plano de obras, a parte de pavimentação propriamente dita, porque se sabe que a pavimentação nossa não é asfáltica, nós vamos fazer a pavimentação toda em concreto. Então, o contorno rodoviário vai ser uma obra bem moderna, que é uma obra em concreto, que tem poucas dessas soluções no país. Então, ela é muito, muito rápida. Então, ela, diferentemente do asfalto, até a própria chuva não depende muito. Tipo, choveu hoje, amanhã dá para trabalhar, a pavimentação asfáltica não. Choveu hoje, você leva três, quatro dias para conseguir trabalhar devido à umidade. Então, essa parte de pavimentação propriamente dita, que já é a construção, deve se iniciar em maio, no máximo em junho, para que a gente possa chegar do quilômetro zero, que é lá da interseção com a 158 para Selvíria, até a interseção da 158 para Brasilândia. Então, esse segmento do contorno norte deve estar pronto até dezembro, se Deus quiser. De acordo com o engenheiro do DENIT, em Três Lagoas, a parte das indenizações para desapropriação das áreas por onde o contorno rodoviário vai passar, já estão solucionadas. Alguns proprietários já estão recebendo as indenizações e faltam outros ainda. Em relação ao Cinturão Verde, o engenheiro diz que também está bem avançado o processo para a indenização dos moradores. Então, as desapropriações do tricho, que são propriedades particulares, já estão praticamente todas concluídas. Há algumas audiências públicas, aliás, são algumas audiências judiciais, porque a gente judicializou todo o processo para que corra mais rápido, né, de que aquela desapropriação amigável é mais complicada, demora um pouco mais, como da judicial, ela é mais rápida. Então, a gente fez todas para que não houvesse diferença e está sendo concluída. Com relação ao Cinturão Verde, tem dois cadastros da Prefeitura, que é um entre a Cargill e a 262, ali próximo da ponte, e o outro do outro lado, porque ali vai ser criado um dispositivo muito grande e atinge o outro lado do, então, acesso de hoje, né. Individualizamos todos os cadastros dos pulseiros para que eles recebam individualmente os valores referentes às suas propriedades, à sua parte de benfeitoria sobre a terra e, com referência à terra, que é da Prefeitura, também estão em tratamento já para verificar se essa terra vai ser doada para o DENIT, que ela é uma área pública, ou se o DENIT também vai ter que pagar a Prefeitura sobre elas. Isso não tem nenhum problema, só falta se definir junto à Prefeitura, mas também já está em andamento. Obrigado. Obrigado.